Moreno tem pena Mas ouve o meu lamento Tento em vão te esquecer Mas ai o meu tormento É tanto que eu vivo em prato E sou tão infeliz Não há coisa mais triste Meu benzinho Que este chorinho que eu te fiz Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Sozinha, moreno Você nem tem mais pena Ai meu Deus, fiquei tão só Tem dó, tem dó de mim Porque eu estou triste Assim por amor de você Não há coisa mais linda Meu benzinho Que meu carinho por você Meu amor, meu amor 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 Sozinha, moreno Você nem tem mais pena Ai meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor, meu amor